A gente está aqui para o jogo do Real Madrid contra o Shakhtar Natchez, às 14h55min, às 17h temos o Atlético de Madrid e o Bayern de Munique, tem Porto e o Manchester City também às 17h, mesmo horário de Liverpool e Ajax, mas tem também o Olympique de Marseille Olympiacos, Borussia Mönchengladbach, Internazionale, Atalante e Midtland, todos esses jogos às 17h e no mesmo horário de Shakhtar e Real Madrid, que às 14h55min, tem também todo o motivo do Moscou, IRB Salzburg, e fechando os jogos dos destaques, dessa terça-feira, dessa terça-feira, Brasil e Equador, às 20h30, amistoso da seleção feminina, esses então são os jogos de hoje, tem muito jogo, tem jogo para acompanhar durante todo o dia, a gente conversou bastante ontem aqui na Rádio Cidade em Dia, a respeito da questão envolvendo envolvendo a eleição, o conselho consultivo, e agora o que a gente tem de novidade é que o conselho foi surpreendido com a informação de que não poderia fazer eleição com os profissionais ainda do cargo, então com essa novidade o conselho acabou por anular a eleição do dia 8 e vai passar essa eleição para o dia 15 de dezembro, 3 dias antes quando encerra o prazo para a eleição de vice-presidente administrativo, ocupar o lugar que era do Alexandre Farias, então cancela o dia 8, faz com o dia 15 apenas para o cargo de vice-presidente administrativo, essa pessoa assume o Criciúma assim que a renúncia do Chávez da Farra, do João Cobano, do Rui Marcaza, que já aconteceu de fato no dia 31 de dezembro, então daí, no ano que vem, novas eleições podem ser convocadas aqui no Criciúma Esporte Clube. 11 horas e 44 minutos, quem participa aqui do programa com a gente agora é o jornalista Rafael Mato, que eu trouxe para vocês, o Rafael Iritaba, lá na coletiva de imprensa que aconteceu na Prefeitura Municipal de Criciúma. Se vocês puderam acompanhar aqui a coletiva no programa Contro de Ano, depois a coletiva foi aberta para perguntas para a imprensa, e aí o Rafael Mato teve a oportunidade de conversar tanto com o governador, com o perfeito de Criciúma, e com as autoridades da segurança pública. Bom dia, Rafael. Bom dia, reitor, caduário, bom dia, ouvinte e espectador do Instituto Central de Esporte. O Rafael, eu tenho também com o nosso ouvinte, que eu estava no programa de esporte, mas o dia de ontem foi um dia bem atípico para Criciúma, então não tem como deixar de abordar os diversos assuntos, né, que foram levantados hoje, abordados, com certeza ao longo dessa programação, o nosso ouvinte vai ficar antenado sobre tudo o que aconteceu. Os quantos, Rafael, o que tem de novidade, o que foi que chama a atenção essa coletiva? Não, reitor, novidade, não se tem nenhuma informação nova, até o que já se sabe até então, no mesmo momento da manhã, e o que se sabe foi dado, o soldado, né, de 32 anos, está em estado grave, e está indo para a terceira cirurgia essa manhã, o Jefferson Luiz Esmeraldino, e então se aguarda essa questão. O restante do trabalho da polícia agora é tentar localizar os fugitivos, né, os ladrões, se falou que esse crime, se comparou esse crime com a questão lá de Numenau, onde as apurações indicaram que foram nove meses de planejamento para aquele assalto no aeroporto, que era o que era do Plumenau, então eles estão imaginando que esse assalto aqui de costume foi bem maior, a estrutura bem maior, está se achando que o planejamento foi também mais longo, e se pediu, obviamente, dizer que algo planejado por nove meses, um ano, não é nenhum dia, algumas horas, que a polícia vai conseguir desvendar o assunto, mas o fato é que pelas informações que se tem, pela polícia, que não são assaltantes de Santa Catarina, realmente é um grupo que vem de fora, planejou esse assalto para fazer aqui na cidade, mas que veio de fora. Os explosivos foram utilizados, explosivos para abrir o cofre, e os mesmos tipos de explosivos estavam também dentro do... estavam sobre um carro, né, que foi identificado na rua lateral e foi desarmado. Os assaltantes tinham equipamentos e esses explosivos de uso militar, armas calibre 50 de uso militar, então agora se está se fazendo um reforço na segurança regional, por conta dessa... a fuga que eles empreenderam e não se sabe exatamente bem as informações, as pistas, que ele teve um caminhão que estaria, que se circulou naquela região onde foram abandonados os carros, naquele horário, e a partir daí está se investigando, mas daí a polícia também não dá muita pista do que já sabe exatamente, para não prejudicar as buscas, porque a gente sabe que os bandidos estavam conectados também nas mídias, né, de o que aconteceu aí com a Rádio Dourado, mesmo em sites de notícias que estavam ontem ao vivo, na madrugada também foram, de certa maneira, censurados, alertados e ameaçados pelos bandidos. Mas realmente um crime com relação muito grande, um planejamento, foi essas palavras utilizadas, né, um crime com um planejamento, uma preparação muito grande por parte de quem foi cometer a sanção criminosa ontem aqui em Criciúma, sem precedentes, no estado de Santa Catarina, é o chamado Novo Cangaço, e por sempre se avaliou que sempre aconteceu o Novo Cangaço, esse tipo de ação, né, de citar cidades, certos curiosidades pequenas, um, às vezes dois policiais, aí, operação mais fácil de fazer o cercamento, e dessa vez já era para uma cidade do porte de Criciúma, né, 220 mil habitantes, então, é algo que também chamou a atenção das forças policiais. Outra coisa que vem chamando muita atenção, Rafa, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que vem surgindo a cada minuto, basicamente, novas informações, se fala agora de sangue encontrado no carro, não sabe se o criminoso é o seu baleado, se feriu com o explosivo, já falaram diversos valores, já falaram de 40 milhões, ninguém soube precisar esse valor, não soube precisar esse valor, e sobre o sangue, dois veículos foram encontrados, manchas de sangue, num deles, que o veículo tem, foi atingido por disparos de arma de fogo, se avalia que é possível que um dos criminosos tenha sido atingido, e no outro, se avalia que pela quantidade de sangue, pode ter sido um ferimento ao longo da operação, na própria explosão do cofre, então, por isso também está o alerta da polícia, para que se alguém verificar, de alguém buscando atendimento estranho, diferente, que se também façam as denúncias anônimas para os canais do 90. Essas informações que estão circulando pelo WhatsApp, é bom passar para a fonte de verdade, para quem vai atrás da informação, que é a polícia, para entender isso, Rafael, comentaram alguma coisa, a respeito daquela informação, que o Walt tem levantado, da possibilidade de o PCC, estar envolvido nessa operação? Não, isso não foi falado, lá naquele tipo, É uma informação que veio à tona, o pessoal está curioso quanto a isso, mas então é isso, Rafael, basicamente, no âmbito geral, é atualizar as informações, e agora a polícia, resta fazer o trabalho pós-acontecimento, É, agora a gente tem que aguardar, novos desdobramentos, e à tarde, vão surgir novas informações, mas de fato é que, nesse momento, todas as forças de segurança do Estado de Santa Catarina estão voltadas.